Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma receita aqui no canal, arroz de forno, vamos fazer hoje. Fica bem gostoso e fácil, prático. Aqui ó, começamos fazendo o arroz e já colocamos também o peito de frango para cozinhar na panela de pressão, depois a gente vai estar desfiando na panela mesmo, pessoal. Já ensinei até como desfiar num outro vídeo anterior. Frango desfiado, removemos a água, vamos tampar para desfiar o frango, desfiado. E aí vamos temperar o frango, né? Aqui eu coloquei o sal, coloquei colorau. Tomates, coloquei três tomates, pessoal, também na carne. Aqui a carne já está bem refogadinha, pegando os temperos. Eu também coloquei catupiry para a carne ficar bem cremosa. E agora vamos montar o prato. No refratário, a gente vai começar com o molho da carne. Vamos espelhar bem no refratário. Depois a gente vai colocar o arroz, que ficou bem soltinho. O arroz, ó. Já estou colocando aqui o arroz, pessoal. Vou colocar também o presunto, mussarela também foi. Catupiry também coloquei. Depois eu coloquei novamente a carne, mais uma de arroz. Vai intercalando, né, pessoal, o recheio. Por cima eu joguei o queijo ralado. Olha como que ficou. Aí eu tampei também esse refratário com papel alumínio e coloquei no forno para dourar. Posso falar que ficou uma verdadeira delícia, viu? Um almoço delicioso nesse domingo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Não deixem de fazer, compartilhem e curtem. Beijos! Fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau.